Uma colisão forte envolvendo uma caminhonete e um carro, e na sequência, mais um caminhão. Deixou um saldo trágico de três pessoas mortas com uma ferida. Dois veículos estavam subindo a PR-445 e alguém teria tentado fazer uma ultrapassagem. Um caminhão acabou se envolvendo na colisão. Resultado disso, infelizmente, três mortos no local e uma pessoa que foi trazida pela equipe do aeromédico, o helicóptero do SAMU, que foi até depois de Itamarana, já quase chegando lá no entroncamento com a BR-376, sabe quando você vai para a praia? Você passa Itamarana, aquelas curvas doidas lá, que você está indo, chamada Curva da Perobinha. Ali naquele local, infelizmente, a pancada registrada. A nossa equipe esteve lá na sede do SAMU hoje, acompanhando a chegada do aeromédico do helicóptero do SAMU, que foi buscar a vítima naquele local. Os peritos ainda estão lá fazendo levantamentos de local para poder fazer a liberação tanto dos corpos quanto dos veículos envolvidos naquele pavoroso acidente. A nossa equipe conversou aqui em Londrina na chegada do médico com o doutor Felipe, que é o médico do SAMU, que teve a responsabilidade de imobilizar a pessoa lá e trazê-la de helicóptero para Londrina. Três vítimas fatais e uma em estado grave. Este foi o resultado de um acidente envolvendo dois carros e também um caminhão na 445, depois de Itamarana, no quilômetro 14. Doutor Felipe Guanais, situação complicadíssima lá, né? Sim, a nossa chegada, a gente chegou, tinha uma equipe de suporte básico do SAMU de Itamarana, que estava dando apoio lá já no acidente e na nossa chegada já três vítimas em óbito e esse que nós conseguimos trazer, ele estava preso em ferragens e a gente conseguiu remover, conseguimos fazer a imobilização em prancha, fazer a avaliação inicial e trouxemos agora para o hospital universitário. E os ferimentos nesta vítima, trazida até pelo helicóptero aqui, doutor? Sim. Aparentemente ele está bem, ele esteve estável o tempo todo, está um pouco confuso, tem alguns ferimentos cortocontudos em braço, em cabeça, mas aparentemente nenhuma outra lesão mais grave. O TC é leve, que a gente vai classificar com uma escala de Glasgow 13, o TC é leve, mas aparentemente nenhuma outra lesão. Doutor Guanais, o cinemático é muito forte lá no local então, portanto, né? Dois carros e um caminhão? Extremamente forte, aparentemente a caminhonete colidiu de frente com o caminhão e o veículo Celta que estava vindo atrás colidiu na traseira da caminhonete. Infelizmente três vítimas no local. Essas três vítimas de um veículo só, dos dois carros lá, doutor? Três vítimas, dois da caminhonete e um do veículo Celta. Nossa, então uma cinemática muito forte, um aparato muito grande, né? De bombeiros, enfim. O senhor que foi lá para o local com o helicóptero, né doutor? Sim, eu fui com o helicóptero, o corpo de bombeiros chegou depois, mas nós já havíamos retirado a vítima do Celta, que ele estava encarcerado, e eles ficaram para tomar as demais providências no local. Resultado então, doutor Guanais, três óbitos e um que chegou agora aqui, né? Pelo helicóptero, é isso. É, esse que chegou estável, vamos torcer para ele evoluir bem.